Eu vou começar por aí porque é assim, eu sinceramente posso dizer que eu dificilmente marcaria aquela grande penalidade. O que eu contesto não é não ser grande penalidade, é nós já termos perdido um jogo com uma grande penalidade igual, portanto o critério é que tem que ser igual para todos. O que eu contesto é nós já perdemos com uma grande penalidade assim, o nosso jogador vai pelo chão, a bola bate-lhe no braço, grande penalidade e sofremos golo. Pronto, agora, admito perfeitamente que não se marque, admito perfeitamente que não se marque, acho que não há intencionalidade nenhuma de jogar a bola com o braço, o jogador vai a deslizar e a bola vai no braço. Agora, se o critério for sempre que o braço estiver fora do corpo, seja de carrinho ou não, seja grande penalidade, também se devia marcar, portanto, e o que é revoltante para nós é que num outro jogo nós perdemos o jogo com um lance desses. Obrigado. 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 Obrigado.